Música Fala aí pessoal, aqui é quem fala o Rodrigo e vamos para Guarani e São Paulo 12ª rodada do Campeonato Paulista 2020 Se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos e muito mais É isso aí pessoal, vamos com o Bugri, vamos com a equipe do Guarani Que vem de derrota 2x0 para o Botafogo O Guarani, que é o segundo colocado do Grupo D com 16 pontos Encarando a equipe do São Paulo, que é líder do Grupo C com 18 pontos O Tricolor, que vem de derrota 3x2 para o Red Bull Bragantino O São Paulo já está classificado, busca a liderança do Grupo C Enquanto o Guarani busca a classificação no Grupo D E o Guarani já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Campeonato Paulista Continue em filme fortes aqui no canal É, teremos uma sequência de jogos por aqui, jogos decisivos No meio de semana já temos as quartas de final, semifinal e as duas finais do Paulistão E dia 18 de agosto começa o Campeonato Brasileiro Então, se você for louco por aqui, se inscreva no canal Também temos outros conteúdos por aqui Além do nosso canal no Youtube, temos nossa página no Facebook RodrigoM18 E o nosso Instagram RodrigoUnderlineGame18 Olha o São Paulo! Se vem ver um goleirão e fica com ela Curioso, o jogo ser na Vila Belmiro, né? Precorrente a pandemia, a volta do futebol que está saindo Opa, olha o perigo, olha o São Paulo chegando Campeon Romércio Alguns estádios estão fechados Algumas cidades ainda estão na fase vermelha Olha o São Paulo chegando Pabllo! Para fora! Passa com muito perigo Algumas cidades estão aí na fase vermelha No plano São Paulo para a volta A normalidade Então, alguns times como Rapun de Preta, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto Estão jogando aqui na capital Nas cidades próximas a São Paulo Sai jogando por aqui a equipe do Guarani 14 minutos da primeira etapa Por enquanto, 0x0 Esse empate aí, dependendo de uma vitória do Corinthians Complica a vida do Guarani Já o São Paulo tem que ficar ligado para não terminar aí Essa primeira fase na segunda colocação Tendo que jogar fora do seu estádio Fora do estádio do Morumbi Cristóvão, domina pela direita Tem a movimentação, está um tapinha no meio Vai pressionar a marcação Chega rasgando e é lateral Lateral aqui pela direita O São Paulo se segura São Paulo que fez um bom jogo contra o Red Bull Bragantino Mas é aquele negócio, quem não faz toma Red Bull Bragantino teve poucas chances Mas foi bem eficiente Acabou conseguindo aí Três gols e uma grande vitória no estádio do Morumbi E vem trabalhando a equipe do Guarani David Tocou para Lucas Crispim Procura espaço Vem distribuindo o jogo Pablo domina, segura Está difícil para a equipe do Guarani Lucas Crispim caprichou Bateu para o gol Incrível Passou muito perto O Volpi estava no lance Quase um golaço do Guarani aqui na vila Por enquanto o Guarani 0 São Paulo também 0 Vem distribuindo o jogo A equipe do São Paulo Pressiona a marcação A arbitragem marca a falta Chechê, domina, segura Procura espaço Dá um toque na frente Vem distribuindo o jogo Bem o São Paulo Igor Gomes Clariou Tentou a batida Não conseguiu Chega na bola para ali o goleirão E é escanteio Escanteio Cobrado Cuxinha ali pela direita Rua Fran mandou lá dentro Conseguiu O corte a bola Sobra aqui para o Rafael Costa Consegue ficar com a sobra A equipe do Guarani E deu um contra-ataque Rafael Costa está com ela Tem um top no meio para a David David vem avançando pela meia A zaga do São Paulo está aberta Pode ser a grande chance Para o Guarani Sobrou Rafael Costa Bateu para o gol Espalva Volpi Chega ali na cobertura Arboleda O Guarani insiste Lucas Crispim Dominou Deu um tapa na direita Novamente Pode pintar o cruzamento Bruno Alves está na marcação O Guarani pressiona São Paulo se segura Lucas Crispim E tenta a batida Tranquilo Pratear no Volpi Firme aí o goleirão de São Paulo Ele faz a ligação lá na frente Chega na dividida Dani Alves Abriu na direita Chega bem Lucas Santos Pode ser o último lance Em arbitragem a ponta Final de primeiro tempo É isso aí meus amigos Por enquanto Guarani zero São Paulo Também zero E o São Paulo já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Sem um tempo de bola rolando por aqui E você já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu então se inscreva Eu venho aos próximos vídeos e muito mais Lembrando Teremos todos os jogos Até a grande final do Paulistão Então Já conto com a sua presença Já se inscreva aqui no canal Clique no sininho E tamo junto E parte pra cima A equipe do São Paulo Dani Alves Dominou Segurou Tentou um dois Belo lance Olha o gol Salvou o goleirão Dani Alves Pra fora Quase Quase o primeiro gol do São Paulo No início do segundo tempo Aí o capitão de São Paulo Tentou a jogada O Pablo finalizou O Pablo que fez dois gols Na última partida Contra a equipe do Red Bull Bragantino Jefferson Faz o lançamento na frente Dividiu Brigou Sobrou Lucas Crispim Matheus Bidu Lucas Crispim Domina Vem distribuindo o jogo Bruno Alves Subiu Subiu bem Olha o perigo Olha a batida Volpi Bota pra trabalhar O goleirão do São Paulo Quase Quase O primeiro gol da partida Grande defesa Olha a batida De fora da área É O jogo tá aberto O Guarani quer a classificação Lembrando que o Corinthians Está Interessado Nesse resultado Dependendo do resultado Pra que a vitória do Corinthians Tá classificação A equipe da capital Tiago Robo Chamando a atenção Aí das vazaga A cabeçada Passou por cima Do gol Apenas Tiro de meta 57 minutos De partida Por enquanto 0x0 Lá vem Dani Alves Trazendo o São Paulo Pra ataque Igor Gomes Domina Abre na esquerda Pra Vitor Bueno Ele devolve atrás Tietê Abriu Pra Reinaldo Vem avançando bem A equipe do São Paulo Vitor Bueno Dominou Segurou Tocou Pra Igor Gomes Pede movimentação Pra ali Dani Alves Ele segura Abre na direita Pra Juan Fran O espanhol domina Vem na movimentação A equipe Do São Paulo Dani Alves Pocou Segurou Fez um dois Tentou Escapado ali Da marcação Consegue antecipar Bem pra ali Olha o vacilo Da zaga do São Paulo Vai sair cara a cara Com o Volpi Mais uma vez Trabalha o goleirão Do São Paulo E o jogo Tá aberto A galera Acompanhando Aqui no canal Ixi jogaço E tentou Passar ali no meio O Juan Fran Ele protege Segura Tá difícil Pra equipe do São Paulo Tietê O Guarani também quer o resultado Igor Gomes Abriu pra Vitor Bueno Na esquerda Ele segura Dá um tapinha no meio Igor Gomes Protege Vem na movimentação Juan Fran Escapou Pode ser um grande lance Vem avançando Bem sobrou Pra Alexandre Pá Dois Palmas Jefferson Que jogo é esse? Por enquanto Nada de gols Os goleiros Vão fazendo a diferença Vão pegando tudo Por enquanto Escanteio Aqui pela direita Lá vem Daniel Daniel Alves Mandou lá dentro Chegou fechando Pro gol Nas mãos Do goleirão Jefferson Vai se segurando A equipe Do São Paulo Vai se segurando O Guarani Dependendo do resultado Do Corinthians Contra o Oeste O Guarani Pode estar ficando Fora Das quartas De final Do Paulistão E o São Paulo Vem chegando Daniel Alves Jogada de linha De fundo Pro gol A cabeçada Incrível Jefferson Vai pegando Tudo O goleirão Do Guarani Aí mais uma Escapada Aqui pela direita Daniel Alves Cruzou na medida Aquela cabeçada Como manda A cartilha Pro chão Firme e forte Lá vem Mais uma bola Com perigo Chegou fechando A zaga Do São Paulo Pro gol Pra fora Chegou fechando Vitor Bueno Quase O gol Da vitória Do São Paulo Já estamos Na reta final 81 minutos De partida Por enquanto 0 a 0 Esse jogo Vai dependendo Do resultado Entre Corinthians E Oeste Lá em Barueri Lá vem Pablo De Vitor Bueno Pedindo um belo passe Pra ele Ele tocou Pra Alexandre Pato Cara a cara Com o goleiro Pra fazer o gol Da vitória Gool Do São Paulo Pra fazer o gol Da vitória No existente final Bela troca de paz Entre Pablo Vitor Bueno E Alexandre Pato Aí cara a cara Com o goleirão Só deu um tapinha E correu pra braço É festa Da torcida Tricolor Pra fazer Um gol E garantir Aí a liderança Do grupo C São Paulo Que Provavelmente Vai encarar A equipe Do Mirasol Nas quartas De final E agora Aqui no canal Rodrigo E o 18 Você tem Guarani 0 São Paulo 1 É A torcida Do São Paulo Fica com aquele Sentimento De alegria E um pouquinho De Ah Pra que Pra que Isso É Vai ajudando O seu Arquirrival Mas São Paulo É gigante Tem que entrar Pra ganhar Todos os jogos E parte pra cima Em busca de mais um gol Igor Gomes E um gol Do São Paulo Pra fechar o placar Por aqui Na Vila Belmiro Mais um grande ataque Construído pela esquerda O São Paulo Veio na troca de passes A bola chegou No Igor Gomes Que só deu um tapa E correu Pra abraço Grande vitória Do São Paulo Pra chegar Com confiança Com moral Nas quartas de final É festa Tricolor Por aqui Ai mais um belo Tapa ali Do Pablo E o Igor Gomes Só tirando No goleirão É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Guarani 0 São Paulo 2 E final de partida É isso aí pessoal O Guarani Com esse resultado Vai depender aí Do resultado Da partida Entre Oeste E Corinthians Lembrando que Oeste precisa vencer Pra escapar Do rebaixamento Já o Corinthians Precisa vencer Pra buscar A classificação São Paulo Com a vitória Chega a 21 pontos Vai encarar Provavelmente O Mirasol Mirasol que joga Contra a Ponte Preta Mais uma equipe Que briga Contra o rebaixamento E nos vemos Por aqui Beleza Acompanhe os outros Vídeos Desta rodada Teremos A partida Entre Oeste E Corinthians E também Entre Palmeiras E Água Santa Fechou Então é isso aí pessoal Um forte abraço A todos Canal Rodrigo M18 Aqui Olha Time É o seu Tchau 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 Tchau